Cascais é um Conselho seguro. Foi a grande conclusão da reunião da Comissão Municipal da Proteção Civil que apresentou os resultados das diferentes ações levadas a cabo em 2017 no Conselho de Cascais, no âmbito da prevenção e combate aos riscos de incêndio e aos efeitos causados pela ocorrência de catástrofes naturais. Podemos considerar que estamos num Conselho seguro, mas nunca é suficiente a nossa tranquilidade, não devemos estar tranquilos. Portanto, estamos sempre a trabalhar para tornar o Conselho ainda mais seguro nestas matérias que têm a ver com a proteção civil e a proteção de todos nós. Na reunião da Comissão Nacional da Defesa da Floresta, também foram apresentados números muito relevantes na prevenção e combate a incêndios florestais. Em 2017, registou-se em Cascais o menor número de ignições e a menor área ardida de sempre no Conselho. Esta Comissão coopera permanentemente uns com os outros no combate contra os incêndios nas florestas. Portanto, esta é uma palavra de obra, tem a cooperação entre todas as entidades aqui presentes. Por outro lado, o papel da prevenção. A prevenção é, de facto, para a proteção civil do Conselho de Cascais, uma matéria bastante importante e bastante relevante. E é esse o nosso ponto forte. Vamos prevenir para não ter que combater. Bastante importante é a inclusão do Exército em manobras de vigilância e detecção de incêndios para o Posterior Arleta. Essa é, de facto, a grande medida e que tem sido muito importante, nomeadamente para os fogos na Serra.